1.300 residências continuam danificadas em função das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira subiu de 9 para 45 o total de famílias fora de casa. 13 municípios foram afetados. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 300 casas sofreram com os prejuízos do temporal de granizo. Os moradores trabalham na reconstrução dos imóveis. A água continua fazendo barulho e assustando. Ontem foi ainda pior. Por 40 minutos, a chuva de granizo deixou moradores apavorados. Escureceu tudo, ninguém enxergava nada na rua. Foi um terror. Foi um terror. E muita pedra, granizo. Pedra grande, pedra, granizo. Isso encheu tudo. Segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos 12 municípios foram atingidos pelo temporal de granizo. Aqui em Novo Hamburgo, sete bairros foram afetados. E o que é pior, muita gente que está sofrendo agora também teve prejuízo com as enchentes e o temporal de granizo do ano passado. Nesta casa, os buracos deixados pelo granizo molharam móveis e eletrodomésticos que recém tinham sido comprados. Esses armários aqui é tudo novo. Esses aqui, só aquela minha. Que não, mas esses aqui é tudo novo que foi comprado. Que perdemos tudo. Dona Erika também teve eletrodomésticos encharcados pela água. Mas ela ainda não sabe se eles poderão ser religados, porque tem medo de mexer na corrente elétrica. Tem que cuidar para ligar a TV, porque não sei se a TV molhou bastante. A senhora não ligou ainda? Ah, ainda não. O computador também, molhou bastante, tem que cuidar para ligar. Esse é o risco agora? Esse é o risco. Assim que a chuva parou, os pedreiros já estavam em cima das casas para avaliar os estragos. Oswaldo fez mais de dez orçamentos. E ainda tem mais algumas para ir? Ah, tem. Nós temos que dar um orçamento agora na Miranda. As casas estão muito furadas, assim, os telhados? Aqui na Vila Campos está bastante. Mas a pressa pode ser perigosa. A Defesa Civil diz que o ideal é esperar tudo ficar seco para subir nos telhados. É uma telha muito fina, né? Essa 4 milímetros, ela é muito perigosa. E tem o risco também do choque elétrico, né? Porque os forros, eles têm os fios e daí tem esse risco também, né? A Defesa Civil de Novo Hamburgo está cadastrando os moradores que tiveram prejuízo. Mais de 700 já receberam lonas. Mas as telhas só vão começar a ser distribuídas depois que a Prefeitura tiver o levantamento completo dos danos.